E aí meus amigos, hoje eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês aqui, assim ó, quer ver ó, ó, esse aqui ó, é beterraba, já está cozido ó, aí eu quero perguntar pra ti meu amigo, como é que tu faz ela? Ó, eu pego aqui em casa, eu faço assim ó, vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Ó, eu pego e pico ela, né, pico assim normal né, tudo em pedacinho fino, não tão fino né, mas assim ó, picadinha, entendeu? Em rodela, ó meu amigo, eu piquei assim ó, ó, tá vendo? Ficou desse jeito, dessa maneira ó, aí meu amigo, eu faço dois pratos né, quando principalmente quando tem, a gente sempre cozinha de duas pra mais, porque meu amigo, eu gosto de um jeito e a minha família gosta de outro, então meu amigo, sabe como que eu gosto? Tá, vou mostrar pra vocês, esse aqui ó, esse aqui, deixa eu lavar as mãos aqui, ó meu amigo, aqui tá os dois potinhos ó, de beterraba picadinha, entendeu? Tá picado ó, dessa maneira, aí eu vou temperar a que eu vou comer, essa outra aqui ó, a gente bota, eu boto vinagre e sal, certo? E só isso, essa aqui meu amigo, eu vou temperar de um jeito diferente, que é eu que como, só eu que como esse jeito, aqui em casa, e aqui tá meu amigo ó, a minha salada, a minha beterraba, chama beterraba o nome dessa fruta aqui né, e aqui ó, olha o que eu faço, uma colher e meia de açúcar, eu como com açúcar, não como com sal, eu gosto assim ó, fica uma delícia, daqui a pouquinho esse açúcar vai desaparecer, fica até aquele caldinho no final, ó, fica assim ó, esse é o tempero que eu coloco na minha, na minha salada, entendeu? Aquela outra ali eu coloco sal e vinagre, mas nessa eu faço assim, açúcar, açúcar puro, olha meu amigo, eu sempre fiz isso, e gosto tanto que tu nem imagina, então ela fica assim ó, ó, beterraba com açúcar, você já comeu beterraba com açúcar? Já fez? Né, experimenta fazer se você não fez ainda, e daqui um dia eu vou fazer uma outra dica aí também que eu faço, e gosto muito também né, então ó, beterraba com açúcar, valeu meu amigo e até depois!